Todo mundo sabe que nessa crise mundial que tá rolando, tá super difícil da gente poder evoluir, buscar novas oportunidades e pagar aquele bolo de contas. Então, por esse motivo, eu vou deixar no primeiro comentário fixado o link da One X. Lá tu vai ter um site completo para você poder fazer aquela grana extra com um trem de esportivo. Então, se você quiser saber mais a respeito, o link do comentário vai ter um bônus de boas-vindas e vai garantir pra você muita diversão, além de talvez pagar as suas contas. Fala galera, Buda Games na área, trazendo aqui mais um vídeo comentado pra vocês. E hoje com mais uma lista fodástica, cabulosíssima, de jogos pagos que estão de graça e talvez uma das melhores promoções que já tivemos durante esse ano, sim senhor. Temos muitos, mas muitos jogos espetaculares com preços muito bons e também temos jogos de graça pra que você possa se divertir, que possa diversificar o que você vem jogando, sim senhor. Temos jogos pagos de graça no PS4, Xbox One e PC e promoções também em ambas as plataformas. É uma iniciativa muito bacana das desenvolvedoras que já puderam ver que a situação mundial não está muito boa. Sim, temos pandemia, crise mundial, temos muitos, mas muitos problemas. Então é sempre bom ter esses joguinhos aí em conta pra que quando você não tenha mais o que jogar, já cansou daquele jogo, possa pegá-los e, claro, aproveitá-los. Então, caso vocês queiram saber do que a gente tá falando, já vai deixando seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, posto pra não esquecer de se inscrever e não esquece de clicar no sininho porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então, bora lá! E bem, vamos começar primeiro com um jogo que está chegando de graça no PS4, no dia 25. Na verdade, esse jogo já está de graça também no Xbox One e no PC. Então, se tu nunca ouviu falar, vale muito a pena que tu vá jogá-los, sim senhor. E o nome dele é Vigor, Vigor. Ele é, basicamente, um shooter de sobrevivência, pega vários elementos de DayZ. Ele tem, sim, vários elementos de Battle Royale, porém, ele não é um Battle Royale. Você lá vai ter que escavar, vai ter que buscar, vai ter que farmar, vai ter que lutear. E, claro, está no multiplayer parru do cavalo. Pra quem gosta de shooter e de multiplayer, Vigor é, sim, uma grande pedida. Eu joguei o Vigor no PC e vou te dizer, ele é bem honesto por ser um game de graça. E se você gosta do sistema Battle Royale, mas cansou um pouquinho até o momento, está aí uma ótima pedida. Ele continua sendo, sim, um game de shooter, porém, não igualzinho a um PUBG, a um Fortnite, entre outros, beleza? Vigor chegando de graça no PS4, dia 25 de novembro, é uma ótima pedida pra você. E se tu está no Xbox One ou no PC, ele já está disponível, sim senhor. Já na Epic, temos mais jogos de graça aí. Toda semana a Epic trazendo, sim, jogos excelentes. E essa semana não foi diferente. É claro que toda semana ela traz geralmente dois jogos, já chegou até mesmo a trazer três jogos. Só que nessa semana, ela trouxe um somente. Só que um jogo de extrema qualidade. Que é o Dungeons 3. Um game de grinding, sim senhor, para criação de exércitos, personagens, upgrades de fortalezas e, claro, enfrentar hordas e hordas de inimigos. É um game muito legal. Eu sei que a primeira vista, se você não gosta desse gênero assim, tu pode pegar e ficar um pouco espantado e ressabiado. Porém, esse game, sim, eu já joguei o Dungeons 3, já provei, já curti. E ele vai estar de graça na Epic, para PCs. Tu pode pegá-lo, resgatá-lo, até essa quinta-feira que vem. Então não perde a chance, porque sempre é bom ter jogos diferentes pra que tu possa diversificar. Como eu disse, é um game muito legal. Ele vai te fornecer centenas de horas de gameplay. Ele tem, sim, um sistema de progressão muito diferenciado. Meio estilo RPG, porém, com uma pegada de câmera muito diferente. Dungeons 3, de graça, no PC, na Epic. Também temos aí, no PC, via India Gallant, que eu vou deixar aqui, ó, na descrição. Na descrição, não, no primeiro comentário fixado, o link para que vocês possam resgatar. O Rails or Racer, que é um jogo estilo Mario Kart. É claro que ele não tem a qualidade gráfica do Mario Kart. É claro que ele não tem todos os atributos que o Mario Kart, o novo Mario Kart tem. Só que, sim, ele é um excelente game para vocês que gostam do gênero. Quem jogou lá no 64 e agora não tem Switch, pode sim curtir esse Mario Kart Likes. Exatamente. Um game legal, divertido, descompromissado e excelente para as crianças que não podem ficar na rua o tempo todo jogando aquele futebol ou então correndo no parquinho. Então, ó, um game infantil e, claro, também um game que traz toda a nostalgia para nós velhotes que curtimos bastante, sim senhor, games de corridinha com habilidades. Vamos seguir, temos Remants para o PC na Steam também. Um shooter com diversos puzzles e, claro, com muitos quebras-cabeças. O game, ele é bonito graficamente, ele é muito diferente. Eu não cheguei a jogar, mas vi algumas gameplays e também analisei algumas análises. Analisei análises, olha que novidade. E aí, claro, consegui tomar uma opinião sobre o game. É um game legal, é um game divertido. Lá você vai enfrentar androides, você é um soldado que enfrenta diversos androides, mas ao mesmo tempo, tu tem puzzles. Quem gosta de puzzles, já sabe, game com puzzle é espetacular. Quem não gosta, eu realmente recomendo que fique longe desse game. Porém, ele está de graça na Steam, vale muito a pena caso você curta o gênero. Também temos aí outro game muito legal na Steam, que é o Sector Edge. Sector Edge é um shooter muito bonito, um FPS muito diferente, com multiplayer porradeiro, onde os próprios jogadores podem criar seus novos mapas, exato. Você joga multiplayer e você pode pegar, criar o mapa lá e disponibilizar para a galera jogar, convidá-los para jogar no seu mapa e fazer uma baita de uma festa. Eu gostei muito desse game, achei ele muito interessante. Ele tem o... todo o mapa é destrutivo. No caso, tu pode destruir o mapa para encontrar um inimigo. No meio do combate, o mapa pode ser destruído. Ele pode lembrar aqueles quadradinhos quebrando, estilo Minecraft. Porém, é um game muito, muito legal. Achei muito bonito graficamente, apesar dele utilizar alguns conceitos que podem parecer não muito atrativos, beleza? Sector Edge, direto também da Steam, totalmente de graça. Então temos aí, essa foi a lista de jogos que estão de graça. Agora, bora para os jogos que estão em oferta, em promoção, na PSN. Sim, senhor. Vamos começar com Sekiro Shadows Die Twice, edição Jogo do Ano. Sim, esse daí é a versão Jogo do Ano. E ela é, sim, muito mais cara. E está com uma promoção muito boa, de R$178,00. R$178,00. Quase 40% de desconto. Vide que esse jogo custa quase R$300,00, R$180,00 que ele custa. Eu adoro Sekiro, acho um jogo muito bom, um jogo muito legal e, claro, um jogo muito desafiador. Você vai ter que se testar, vai ter, sim, que pegar e enfrentar inimigos que vão ser muito mais fortes que você. E vai ter toda aquela pegada Souls-like. Sim, você vai estar na pele de um shinobi que tem que resgatar o seu chefe. E no meio desse tempo, você vai enfrentar todo tipo de inimigo. Seja criatura mitológica, até mesmo as samurais e também shinobis poderosíssimos. Gostei muito do Sekiro. Jogo do Ano merecidíssimo de 2019. Vale muito a pena que você dê uma olhadinha aí. Sim, senhor. Seguindo também temos Red Dead Redemption por R$112,00. R$55,00 de desconto. Esse é o melhor preço da história do Red Dead Redemption, tenho quase certeza. E é um jogo muito bom. Eu amo Red Dead Redemption. Eu joguei muito Red Dead Redemption. Trouxe ele inteiro aqui no canal e trouxe centenas de dicas. Caso você pegue até, dê uma olhada aqui na minha playlist de Red Dead, que ela vai te ajudar. Sim, senhor. Acho que o Red Dead é um dos melhores jogos feitos nessa geração. Tem um mundo aberto enorme. É enorme, muito, mas muito preenchido. Não é aquele mundo aberto, vazio. Você tem missões de caça, tem missões de roubo, missões de guilda, que não é uma guilda, né? Que é o bando. Você tem missões da história, missões de progressão, milhares de missões paralelas, centenas de personagens diferentes, vários e vários upgrades, tanto em armas, quanto cavalos, quanto em vestimenta. Cara, Red Dead Redemption 2 é espetacular. Arthur Morgan é, com certeza, um dos melhores personagens já criados na história do game, com muita complexidade, com muitos fantasmas, demônios em sua vida. Então, pega aí, R$112,00, preço muito bom para esse game que é espetacular. Seguindo, temos aí Metal Gear Solid V The Definitive Experience. Um game espetacular e, claro, nessa versão é um bundle. Por R$27,55. Nesse bundle você vai ter Metal Gear Solid V The Phantom Pain e, claro, o prólogo Metal Gear Solid V Ground Zeroes Metal Gear Online. Caras, é muito bom. Eu adoro Metal Gear, acompanha a saga há centenas de anos, eu ia falar, mas não faz centenas de anos, mas há muitos anos, desde lá do seu início. Eu gosto muito, acho que é uma das obras-primas do Kojima, com certeza. Uma história envolvente, a continuação de Solid Snake, muita, mas muita informação que ficou incógnita nos últimos games. E, claro, aquele maravilhoso mod stealth que todo mundo ama. Se você gosta de Metal Gear, essa é a chance de pegar dois dos melhores jogos já feitos da série, por apenas R$27,55, quase 70% de desconto. Game supimpa, game suave, game bem feito. Adoro Metal Gear e acho que mais pessoas deviam dar chance pra ele, porque eu sei que muita gente não joga porque ele é stealth, porque ele não é porradeiro, porque ele não é tiro e dedo no olho, ele é mais cadenciado. Só que você também pode até mesmo escolher a maneira que vai jogar. Então, curta aí, Metal Gear Solid V The Definitive Experience. Vale a pena não percar a chance, beleza? Agora, bora para o outro game que está com uma promoção muito boa, que é simplesmente o maravilhoso Dragon Ball Xenoverse. E esse tá barato, mas tá barato pra caramba, com 80% de desconto, tá custando R$16,70. Não é brincadeira, R$16,70. Pra quem não conhece a série Xenoverse, é uma série totalmente diferente, onde você cria o seu personagem, tem toda uma pegada RPG, mas ao mesmo tempo, tu vai viver, sim, toda a história de Dragon Ball Z, até mesmo do Dragon Ball GT também, nesse game. Tem alguns elementos também do Dragon Ball Super, tu vai poder brincar, e caras, é muito bom. Tu vai poder viver a aventura de Goku e seus amigos, tanto na saga Frieza, Saiyajin, Cell, Buu, entre outras. Eu gosto muito de Dragon Ball Xenoverse, comecei o canal com Dragon Ball Xenoverse, e acho que é um dos melhores jogos da saga, sim senhor. Acho que você, caso curta RPG e também curta anime de Dragon Ball, é sim uma ótima pedida. Lá você vai ser um patrulheiro do tempo, que ajuda a resolver os mistérios, as alterações atemporais. Beleza? Tá custando aí R$16,70, o menor preço que creio que esse jogo já teve na história. Seguindo agora, temos um último game da promoção de PS5, PS4, perdão, que é justamente o The King of Fighters 14, por R$57,71, 65% de desconto. Eu adoro The King of Fighters, joguei todos eles, The King of Fighters 2000, The King of Fighters 99, The King of Fighters 98, todos eles. Amava jogar com o Rugal, muito, mas muito overpower. E agora, The King of Fighters 14 é sim um excelente game. É claro que ele teve algumas mudanças no combate, que muita gente não gostou, como aqueles combos facilitados apertando só um botão. Mas, se você é fã de longa data e até hoje não jogou, eu recomendo por esse preço, R$57,71 é um preço excelente, tá ok? Eu tenho esse jogo aqui, versãozinha com steelbook, e é sim um prazer enorme poder jogá-lo sempre que posso. Seguindo agora para as ofertas do Xbox One, temos aí, Ark Survival Evolved, por R$34,00. Um mundo de sobrevivência, um mundo enorme, um mundo com centenas de bestas serem domadas e melhoradas, um mundo onde você vai poder se melhorar. Você vai começar, claro, encalhado, nu, congelado, morrendo de fome, e com o passar do tempo, vai se tornar o senhor das feras. Eu adoro Ark, joguei um pouquinho na época, não cheguei a trazer aqui no canal, mas recomendo, claro, que vocês joguem, porque sim, é um game muito legal e que vai te fornecer muitas horas de diversão. Na sequência, temos outro game muito legal, que é Cities Skyline. Um game onde você vai poder criar uma cidade e, claro, fazer a gestão dela, desde a construção das primeiras ruas, até mesmo a milhares de necessidades. Um game para quem gosta dos antigos simuladores, um game para quem realmente sente falta de fazer isso em jogos como Sin City. Ele está custando apenas R$19,75, e, claro, é quase R$20,00, e está com uma baita de uma promoção de quase 80% de desconto. Recomendo muito, game legal, game divertido. Se você ainda não jogou e gosta de simuladores, não perca sua chance, cede Skyline Xbox One Edition por apenas R$19,95. Na sequência, temos outro game também que está com um desconto muito bom, que é o bundle Grand Theft Auto V, GTA V, edição online premium e pacote de dinheiro tubarão branco, por apenas R$71,00. Sim, senhor. É uma promoção muito boa para quem gosta daquele online cavalão budalgão muito pesadão que o GTA V tem. Para quem não sabe, nesse bundle, além de você ter todo o modo história normal, você vai ter a edição online premium e o pacote de dinheiro tubarão, que vai sim te ajudar a conquistar várias coisas ali no online. Gosto muito de GTA V, joguei bastante, fiz o modo online, cheguei a brincar no... quer dizer, fiz o modo história, cheguei a brincar no online e vale a pena. Se você nunca jogou, é um classic dessa geração que você não pode perder. Na sequência, temos aí Code V na Steam. Sim, senhor. Agora as promoções da Steam. Code Vem está custando aí exatamente R$59,99. Code Vem é um Soulslike, é mais um Soulslike, porém com essa pegada de anime. Eu gostei bastante do game, achei ele bem divertido. Boss, chefes, né? Muito difíceis. E claro, um combate muito, mas muito peculiar. Acho que é interessante. Se você gosta de anime, gosta de Soulslike, você deve pegar Code Vem por menos de R$60,00 e menos de 60% do preço. Ele está com desconto de 60%. Então eu recomendo que você tenha uma olhadinha, um game difícil, mas um game também muito prazeroso de jogar e que você vai se sentir recompensado no final após zerar. Na sequência, temos aí outro game, Unravel 2. Unravel é um game muito bonito, caras. E ele está por um preço excelente também no Steam, por R$17,70. Eu sei que muita gente não conhece um Rave e pode olhar para ele com uma cara um pouco... Meio extra, eu não gosto. Mas ele tem sim uma temática muito interessante, gráficos belíssimos. Ele tem sim uma história muito profunda por trás. E eu recomendo que vocês deem uma olhadinha nele sim. Por esse preço, você não vai se arrepender selo de qualidade Bulldog Games. Na sequência, temos outro game também com uma oferta boazinha na Steam, que é o The Division 1. Tom Clay, esse The Division 1 está por R$26,70, 70% de desconto. Um game muito legal, um looter shooter. Pra quem não sabe, esse gênero é um gênero que se baseia em tu jogar o mesmo game por centenas de horas. Ele tem uma progressão muito bacana, ele tem diversos upgrades. Você pode jogar online com seus amigos, você pode produzir equipamentos cada vez melhores, melhorar a sua build, produzir novos gadgets. Adoro o The Division. Recomendo, claro. Esse game se passa após uma pandemia mortal, deixar a cidade à beira de um colapso. Cabe aos agentes da The Division, claro, salvar o que restou. Conclua as missões, conclua as raids, pode jogar, você vai gostar. Vamos amigos, esses são os jogos pagos que estão de graça e as melhores promoções dessa semana. Comentem aí o que vocês curtiram. Caso tenha curtido o vídeo, não esquece de deixar o seu like. Se tu ainda não é inscrito no canal, pode se perguntar se inscreve. E não esquece de clicar no sininho, porque o YouTube não entrega o vídeo pra ninguém. Então falou, puta gangue, aquele abraço e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.